Nós já chegamos iu A ti, mas ainda estou e mestre catado e não sou Os considero conforme o que inspiraram Vai quem me inspirou Homem resiliente nas barras Lírica, drip e no flow Timóteo Francisco Tens a minha dedicatória Pela longa trajetória Sem convidadas e perda Não foi só vitória na história E desde 99 Me pode ir off Sem passar pra lá do novo Então merece estar do meu novo Na build Na build É o mesmo da minha É o mesmo da minha É o mesmo da minha Da minha geração É Da minha geração Da minha geração Olha Assiste Timóteo 16 Timóteo 16 Timóteo 16 Quando o valente convidou-me para que está Alegrei-me Na lista dos mais consistentes é o papoite que está Nesse game Dizem o colega vamos respeitar Esse nome é incrível Desde os anos 90 brilhar Web Time Olha onde viesse Olha onde viesse Então não tem como não cantar pra ti A gente não esperou você partir pra cantar pra ti Com a renda aprendi Que homenagens faz sentido Inspiração pra nossa geração Para a nação tu és motivação Tu fostes sempre um homem de visão Por isso estás naquela divisão Mandei pra você um pai Foi em ti que eu me inspirei Se hoje em dia é só alguém Nunca o duro graças a você Toda a cabeça eu já não esqueço E o rincão da roja eu não esqueço Muito não sabe o teu valor É sem a pura realidade Quero te contar um secreto Ai, eu só te amo, ué Por favor, eu trouxe um sabor Cuida bem do nosso campeão Cuida bem do nosso campeão Cuida bem do nosso campeão Minha geração Minha geração Minha geração Minha geração Minha geração Oh, 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 oh A Bíblia é a Júlia. A Bíblia é a Júlia. As partículas, vocês gostam do nosso irmão, quem quiser colocar esta música, Qual é o número? 925-65-65-95 Muito obrigado, meus queridos colegas, amigos e irmãos Por esta magnífica homenagem Obrigado nós por existires Figue da nossa geração Obrigado Quangui da nossa geração Falando do pai disso Vou falar de todo mundo Falando do pai disso vou falar de mim Na verdade, eu amo o pai disso Já fui muito fã do pai disso Agora a sua piora Obrigado Obrigado